Oi, estamos de volta. Hoje a gente vai abordar um assunto assim que muita gente tem pavor, que é fazer a bainha dos caminhos de mesa ou até mesmo do pano de prato, para quem trabalha com pano de copa, que compra o algodão por metro para fazer a bainha, de fralda também, porque às vezes nunca fica certinho. Nós temos as sapatinhas, os pés calcadores das bainhas. Essa daqui é a 6 barra 8, que é uma bainha mais larga e eu gosto muito para usar assim em trilho de mesa como esse aqui, que ela fica principalmente a chita, que é o tecido que a gente está usando, que é um tecido assim, ele é muito bonito, ele tem essas cores, agora está nessa época de festa junina, mas mesmo fora disso, a chita está muito em alta e é um tecido muito barato. Então, para você fazer a decoração de uma festa, às vezes é uma coisa que você não vai usar muito, ou até para a tua casa mesmo, fica bonita uma mesa, bem colorida, dá para fazer os guardanapos, o jogo americano, todo um composê com suplá, dá para fazer um suplá redondo, então é uma forma de você dar um upgrade aí na tua casa, gastando super pouco, usando a chita. E até mesmo para quem revende, para quem faz peça para revenda, nos restaurantes também, agora está sendo muito usado, né, por causa das cores e tem uma variedade enorme, antigamente a gente achava só aquela chita azul, vermelha, hoje em dia a gente vê que tem uma variedade bem grande. Eu fiz aqui um trilho de mesa, esse ele mede 50 por 1,5, que é o tecido inteiro. Para o guardanapo, eu usei 30 por 30, e o que a gente vai fazer aqui agora é o jogo americano, né, o lugar americano, que ele tem 40 por 50, porque depois ele vai diminuir aqui. Então, você sempre tem que lembrar de colocar esses 3 centímetros, todos mais ou menos de cada lado, para no final a sua peça não ficar menor do que você imaginava. É bem tranquilo o uso dessa sapatilha, a gente vai trocar aqui, vai mostrar bem de pertinho para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Então, esse aqui não precisa tirar a haste, desparafusar. A maioria das máquinas é só dá um toquezinho aqui atrás, tirou a sapatilha da sua máquina, vem aqui e encaixa essa, ponendo para trás, sempre para começar. Aqui no comecinho do tecido eu gosto de dar uma pintada, só para ficar mais fácil para eu encaixar. Aí ele vem aqui, ó, e vai fazer todo esse caminho. Conforme eu vou empurrando por aqui, ó, o tecido vai encaixando, ó. Ele já está todo encaixado ali, ó. Deu toda a volta. Eu posso até trazer ele para cá, aonde vai começar. Eu ponho o ponto no 01, que a agulha está deslocada para a esquerda, porque daí a costura vai ficar bem na ponta. E aí eu resto, a minha sapatilha aqui que vai fazendo, tá vendo? Como o meu tecido já está todo enrolado ali, ela automaticamente já acerta. Mesmo se eu enrolar grosso assim, ó, quando passa ali, ela já deixa sempre no mesmo tamanho. Deixa a bainha padronizada e isso ajuda muito, né, na apresentação do trabalho, na finalização do trabalho. O acabamento é sempre muito importante para a valorização do trabalho. às vezes a gente pega algum pano, alguma coisa que você vê que está super bem feito, mas acaba que não tem um acabamento certinho, uma bainha certa. E com esse pé é muito mais fácil de fazer. A bainha pronta, inteirinha, do mesmo tamanho, sem torcer o tecido. Então, nós temos aqui a nossa bainha já finalizada, tá vendo? Toda do mesmo tamanho, o acabamento certinho aqui no final. Tá? Esse pé ajuda muito, assim, é uma coisa que economiza muito tempo. E quem vai para a Mega Artesanal? A gente vai estar lá, eu vou estar lá também, no estande da Lanmax, atendendo a vocês, tirando as dúvidas, fazendo demonstração. Aparece lá para a gente se conhecer pessoalmente. E eu espero por vocês. Não esqueçam de fazer o cadastro lá, no canal, para vocês receberem todos os vídeos. Porque toda quinta-feira a gente posta no Facebook, mas tem o nosso canal no YouTube, Pet Art com Mamacos. E bora lá na Mega tirar uma selfie, para a gente fazer uma bagunça bem legal lá. Até a próxima!